Ted Lasso é uma serie da apple tv plus que foi surpreendente. Acho que é bom trocar uma ideia sobre ela. Eu sou o marcio junior, isso aqui é o projeto inocente e é o espaço da cultura pop, onde falamos sobre livros, séries, filmes e hierarquias. Se você curte esse tipo de conteúdo, vem cá, se junta a gente e se inscreve no canal porque hoje é dia de serie Ted Lasso da apple tv plus que tem só 10 episodios, só de meia hora cada um. A real é que a serie é sobre um treinador de futebol americano dos estados unidos, do texas, especificamente bem texano mesmo, que ele não conhece nada sobre futebol, aqui o futebol mais popular, mas é contratado por um clube de futebol da inglaterra pra ser treinador de la. A real é que a dona do clube contratou o Ted justamente por ele não saber nada sobre futebol. Por que ela faria isso? Simplesmente porque o ex marido dela tem um xodó bem grande pelo clube e ela quer ver o time afundar e ela vai usar o tese pra isso. Mas o Ted que vem com outro treinador assistente, digamos ali, que é um amigo dele, que é o Bird, é um cara completamente gente fina, sabe? O Ted é bem positivo, é amigável pacas, mas ele chega sendo odiado por todos ali da cidade do time, por que é o cúmulo do absurdo ele aceitar um trampo que ele não tem experiência nenhuma. Ele não sabe nem os termos nem as jogadas. O ponto é o seguinte, eu não sou fã de futebol. Faz anos, eu nem lembro quando, foi a ultima vez que eu torci pra algum time, de verdade. Algum jogo eu não lembro. Mas tem uma coisa que eu sempre fiquei muito admirado, sabe? Mesmo estando torcendo há alguns anos atrás, como até hoje vendo as pessoas torcerem a sacar a energia dos jogadores e dos torcedores. É algo muito inexplicável. É algo muito emocionante na real, do meu ponto de vista. Apesar da serie mostrar pouquíssimos minutos de alguns jogos que rolam, ela traz muito disso, dessa energia. Por que isso que emociona quando você vê um jogo de futebol ou qualquer outra coisa, é a conexão. A conexão entre o time, entre os jogadores, entre os jogadores e os torcedores, entre os torcedores em si, é tudo muito conectado, como se fosse uma coisa só. E ai o Ted Lasso, apesar dele ser um completo inexperiente quanto ao futebol, de fato, e apesar dele chegar sendo detestado por todo mundo, ele consegue aos poucos, de episodio por episodio, pessoa por pessoa, refazer toda essa conexão. Especialmente porque o time já não andava muito bem em colocação, então ele vai reconstruindo tudo isso. Tanto é que o ultimo episodio dessa primeira temporada é um jogo decisivo contra o Manchester pra saber se esse time do laço vai ser rebaixado ou não. Nem todos os jogadores do time foram explorados, nem tinha como, mas as peças fundamentais do time, da parte mais executiva do clube, foram. E é muito dificil ver uma serie que explorou tão bem, em tão pouco tempo, todos os personagens que deveria explorar. Eles tiveram completo domínio do desenvolvimento dos personagens, realmente transformando cada um deles em algo muito palpável, muito humano, muito interessante de se ver, de se acompanhar, de querer ver, sabe? Tem um jogador que é o Jamie Tart, que tava ali no time, mas ele tava emprestado do Manchester, que é aquele típico jogador estrelinha, sabe? E realmente, apesar dele ser bem estrelinha, bem escroto, desculpa, até a palavra, até ele você consegue assim perceber um certo tipo de humanidade, especialmente com alguns minutos do ultimo episódio. Outro jogador mais explorado é o Roy, que é o capitão do time, que é um jogador mais velho que o restante. Ele é bem durão mesmo, ele é bem fechado, bem frio, mas o desenvolvimento dele foi simplesmente incrível. O Ted acaba se aproximando dele primeiro, porque seria através do capitão do time, que o Ted ia conseguir mexer no time e impor alguma espécie de respeito de fora pra dentro. Impor respeito especialmente pro Nathan, que era o assistente de campo, mas que ele tinha uma percepção de jogo muito apurada e ele acabava ajudando o Ted e o Bird nas jogadas e nos treinos, então ele precisava desse respeito que os outros jogadores não dava pra ele. Acho que a principal interação é, na verdade, entre a Rebeca e o próprio Ted. Ela usava o Ted de diversas maneiras pra machucar o ex, ela só contratou ele por ser inexperiente e ela realmente fazia de tudo pra ver o Ted falhar com o time. Inclusive, ela chegou a contratar um fotógrafo pra flagrar ele com a namorada do Jamie, que é a Kiley, sendo que o Ted e ela eram só amigos. Chegou também a contratar o reporter mais durão da imprensa, que é o Trent, pra ele passar um dia com o Ted pra depois fazer uma reportagem fuleira. Aliás, esse episodio com o Trent, cara, esse reporter é o que faz boa parte da opinião pública começar a enxergar o Ted de uma maneira diferente, porque o Ted é realmente alguém muito positivo, ele tá ali pra encorajar o time mesmo, pra fazer eles se unirem, pra trabalhar como um grupo unido, de fato, juntinhos. E como o reporter mesmo diz ali na reportagem, ele pode falhar em fazer o time vencer, mas não tem como você torcer contra o Ted de laço em si. Então ele vai conquistando aos poucos quase todo mundo, criando diversos vinculos diferentes e a serie é muito, muito engraçada. Eu acho que eu não ria assim como a serie fazia muito tempo, muito tempo. E a esperança do Ted é tão grande, ele acredita tanto no que ele tá fazendo e lá nos jogadores do time como um todo, que isso vai te dando uma esperança também. E o fim me deixou real completamente emocionado. Outra dinâmica que eu curti muito ver foi a dinâmica entre a Rebecca, que é a chefa, e a killer, que é a namorada do Jamie. Perdão. Elas acabam criando uma amizade que é muito improvável na real, mas é muito bacana, e a gente percebe que mesmo que o Ted seja um cara daora pacas, a Rebecca precisa de diversas razões, diversas pressões, diversos personagens pra ela sacar esse joguinho dela de ficar tentando machucar o ex através do time, através do Ted, e é uma coisa doentia que machuca ela, machuca o Ted, machuca o time e que não vai machucar quase nada o ex dela. E é onde entra a importancia da amizade dela, com a killer e a importancia do assistente da Rebecca, que é o Higgins, que tinha tudo pra ser um personagem completamente secundario e esquecido, sem importancia, mas foi extremamente bom e muito bem trabalhado. Eu comecei a serie faz 4 dias. Eu poderia ter maratonado ela muito fácil, matado tudo de uma vez, mas eu não quis. Eu fui dividindo os episodios, eu vi 4, 3, 2 e 1, porque eu tava ligado que ia sentir muita falta de ver a serie. Eu finalizei hoje, to aqui gravando esse video pra vocês agora, garantindo real e é dificil eu garantir de fato que a serie é excelente e que vocês tem que ver. Segunda temporada ta prevista pro dia 23 de julho, então corre porque ta chegando. Bom, só vou dar um aviso aqui antes de finalizar o video, de spoiler, só pra finalizar nosso papo, falando sobre alguns pontos com spoiler que eu achei bem geniais e quero trazer pro video, tá bom? Bom, vamo la, eu torci muito pro time no final, mas eu acho que eles fizeram muito bem quanto a questão de roteiro, olhando pro roteiro, em fazer o time perder, ainda mais depois de ter enchido a gente de esperança, que inclusive eu, porque eu fiquei muito feliz quando eu achei que eles tinham empatado. Mas é exatamente como eles disseram, a esperança é o que mata, mas eu achei bem bacana eles terem feito isso pra mostrar a confiança da Rebeca no tese, que é uma confiança de verdade agora e também pra não fazer ele ter um resultado ótimo, sendo que ele não é muito experiente ainda, seria meio que um furo de roteiro. De um jeito ou de outro, ele realmente conseguiu unir o time. Se você for analisar, o vestiário no começo da serie eram grupinhos e o vestiário no final da serie a gente vê todos eles unidos. É uma mudança gigantesca. Acho que o baile foi muito decisivo pra Rebeca começar a mudar a percepção que ela tinha do Ted, não só pelo Ted, mas pela questão do ex, inclusive. Ainda bem, falando do baile, que a killie largou do Jamie e ficou com o Roy, pelo amor de deus, apesar de que a segunda temporada provavelmente o Jamie vai voltar pro time e aí ele vai voltar e ficar com ela. A cena do Ted tendo aquela crise de ansiedade, aquele ataque de pânico lá no karaokê, quando a Rebeca tava cantando, foi muito puxado. Eu achei bem emocionante na real ver o apoio que a a Rebeca deu pra ele, mas eu realmente achei muito bem construído aquele e o Higgins tendo pressionado ela a parar de perseguir aquele objetivo de machucar o ex e parar de machucar o Ted. E cara, a hora que ela vai e conta tudo o que ela fez pro Ted, foi muito emocionante a reação dele. Isso deixou muito clara a visão que ele tem das coisas, das pessoas, de dar oportunidade de realmente prezar pela união das pessoas, a começar por ele mesmo de acreditar, igual aquela plaquinha que tinha lá no vestiário. Ele tem uma simplicidade muito grande dele, uma honestidade muito grande. Ele tem uma visão de mundo que ela não é inocente, mas é uma visão muito bonita de se ter. Eu achei bem emocionante o fim, o ultimo episodio e tal, mas como eu sabia da próxima temporada, isso é um problema. Eu já sabia que ele não ia ser demitido, porque não teria sentido. E aí eu achei que isso ia atrapalhar o envolvimento lá no fim, eu falei assim, ah nem vou querer muito chorar, nem nada do tipo, mas não atrapalhou. Porque o rolê já não era mais ele ser demitido ou não, e sim sacar que na verdade a Rebeca tinha mudado o modo de ver a coisa como um todo. Bom, mas era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Me conta aí nos comentários se você já viu a série, se você curtiu a série. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho também, deixa aquele likezão no vídeo, que eu espero te ver nos próximos e até mais!